Então, olá pessoas, bom dia, tarde, noite novamente, tô atrasado, foi mal, aí atrasei seis minutos, mais ou menos, porque eu tava respondendo uma mensagem importante e... não tem muito o que falar, não tem desculpa, atrasei mesmo. A gente ficou pausado uma semana devido ao feriado e eu nem lembro mais ou menos onde a gente tava, eu tenho comentado a série também, mas eu vou começar da série e depois eu falo do livro, tá? do episódio que eu vi na série, eu não sei se é a mesma coisa que vai ter no livro, que a gente vai ler talvez hoje, né? E avisando já que talvez o carteiro bata aqui ou pause pra ir atender, porque eu tô esperando algumas encomendas e elas não chegaram até o momento e é normal mesmo, elas demoram um pouco, é quase certo que durante essa aula, durante a próxima, vai bater o carteiro, eu vou ter que pausar, pausar no sentido de cair fora mesmo e ir lá pegar a encomenda, não pausar de verdade, tá? É rapidão, mas eu vou ter que fazer. Então, falando um pouco da série, o episódio pós-inferno, né? Que é aquele episódio onde o Morpheus, ele vai pro inferno, dialoga com o diabo e depois resgata a... Algebeira? Não. O Elmo, o Elmo dele que tava aprisionado no inferno. A série, ela fez uma adaptação que eu falei no episódio anterior, né? Na leitura anterior, muito interessante. De uma... de um modo... Enxugando muito o plot, porque eles não podem usar personagens... Cânones ou personagens da DC como um todo. E eles até enxugam a parte aqui que é a própria Liga da Justiça, que aparece na HQ e não tem na série, né? A série, ela enxuga bastante. E outros detalhes em relação a... principalmente aos personagens do Arkham... O asilo Arkham, né? Asilo... alguma coisa. Aquele asilo da cidade do Batman, que é Gotham City. Tem um asilo lá, que é o asilo do Coringa, entre outros vilões, né? Super vilões, né? E nesse asilo é onde o Dr. Destino, ou o Dr. D, tava aprisionado. E na HQ, ele é muito, mas muito diferente da da série. Da série, ele é um humano normal, só meio loucão. Na HQ, ele é um monstro, tá? Na HQ, ela, de fato, tem uma aparência monstruosa. E isso é bem importante destacar. É bem importante mesmo. Porque mexe com o modo como ele se comporta na sociedade. No caso da HQ, é um tanto estranho até que ele tenha aceitabilidade na sociedade, porque a aparência dele é muito estranha. É muito surreal. Agora, na série, faz sentido ele ser aceito, porque ele é praticamente uma pessoa normal, entre aspas. Lembrando que na série tem personagens extras, e na HQ tem personagens que... não são apresentados na série, né? Vários deles, muitos deles. Como um personagem extra da série, tem o arco inimigo do Sandman, entre aspas. Um dos pesadelos dele ali, que tá vagando pelo mundo real, fugindo do Sandman. Tem... A treta dele com o Diabo é bem consolidada em ambos. A treta dele com o Lucifer, Estrada da Manhã. E esse episódio último que eu ouvi da série, foi um episódio extremamente voltado e focado no Dr. Destino, que é o Dr. D. e mostrando ele usando a joia, é o rubi, o rubi do sonho. E mostra todo o processo, digamos, de... de literalmente programar a joia, né? Entre aspas. Não mostra o processo inicial, mas mostra as consequências dele ter o domínio sobre a joia. Ele entra num... na série, ele entra num restaurante e ele começa a apagar o sonho. Porque o sonho, pra ele, é algo... ilusório, pode dizer assim. Uma espécie de auto-neblina. Uma nebulosidade. Indiretamente, ele liberta as pessoas dessa nebulosidade, dessa neblina. Quando ele liberta as pessoas dessa neblina, dessa nebulosidade, ele mata o conceito mentira. Sem querer, ele mata o conceito mentira, que é a auto-enganação. Que é o devaneio, pode dizer assim. Não é o delírio em si, que é um outro dos perpétuos, mas é um devaneio, uma névoa mítica, chamado ilusão. Essa ilusão, como barra sonho, barra mentira, ele dissipa isso da espécie humana. E esse episódio da série, mostra, através de um ângulo muito particular, que é na cantina, ali no restaurante, a decadência da espécie humana, através da sua... o seu desespero, né? O desespero se assume uma força muito grande, por causa que a mentira não está mais presente. E a mentira não está no presente, as pessoas começam a enxergar a realidade sem ter essa lente, que meio que pacifica, e torna as coisas mais afáveis, mais dóceis, mais aceitáveis. E nisso, um episódio interessante, eu não gostei muito do episódio, mas é interessante a premissa dele, o episódio em si eu achei meio estranho, mas eu achei muito legal como ele vai desenvolvendo, e principalmente o clímax e a conclusão do episódio, que é o Morpheus encontrando o Doutor Destino, e aí lutando contra ele. E essa luta é incrível, por causa do conceito também, e os conceitos em 100 de imãs são muito fundamentais, como no episódio passado, episódio passado, e também na parte passada que eu li da HQ, que mostra o conceito da esperança. e mata com o demônio, arrebenta com o Lucifer, estrela da manhã. E no caso da... cabelo no olho. A frente está muito longa. Está me incomodando. Alguns fios estão cutucando o meu olho. Enfim, aí nesse caso do episódio da série, é um outro conceito, o conceito da ilusão. Mas a ilusão como uma espécie de... esperança nebulosa. É uma outra variação da esperança também, que é auto-mentir, auto-enganação. E sem auto-enganação, você começa a ser sincero. E ser sincero ao extremo, não mentir mais no mundo, e nem interpretar mais no papel, leva você a cometer brutalidades, e se tornar um... uma pessoa... sofrida, com um sofrimento na flor da pele, o tempo inteiro. O sentimento de destruição, autodestruição à flor da pele. E faz você cometer itens sinceros. Itens sinceros, não. Atos sinceros. Itens, não tira itens. Atos sinceros, sabe? Você começa a ser sincero demais, seus atos incluindo genocídio, morte, assassinato, sexualidade, entre outras coisas. Mas isso aí também não é muito bem definido na série, espero que a HQ define isso um pouco melhor. Eu particularmente achei um episódio interessante, mas... sendo sincero com vocês, não é um episódio bem marcante, incrível, que nem foi o do Lúcifer Estrela da Manhã. pra mim foi o melhor episódio da série e disparado, assim, talvez. Esse, talvez, o primeiro episódio foi bom também. Mas indo aqui pra história do... da HQ, né? A gente tinha parado na página... E não tem número de página. Tava no Marciano. O Marciano, como... E o Doutor Destino no carro da mocinha que tava dando carona pra ele. E o Marciano encarando o Morpheus. E o Morpheus pro Marciano, né? O Marciano mesmo, o herói da Marvel. Da Marvel? Não, da DC. Marvel, que Marvel? O herói Marciano da DC, ele vendo o sonho como uma entidade mítica, mitológica, completamente diferente. Lembrando que o Marciano é o último habitante do planeta dele, né? Ele é... último. E aí ele conversando também com outro cara aqui, que era um super-herói, que tava... responsável pela torre da Liga da Justiça. E o Morpheus vai lá fazendo... engariando informações pra descobrir onde diabos o Rubi tinha ido parar, né? Ele já pegou o Elmo, já tá com a Algibeira, e agora falta o Rubi. Então até aqui na página 143, agora eu achei a página. E indo pra página 144, é... o Marciano de Joelhos falando... Aí o Morpheus fala... um Marciano. Questionando, né? Pensei que sua estirpe tivesse sido extinta milênios atrás. Milênios atrás, caramba. Eu sou o último de minha raça, fala o Marciano. E aí na próxima página, Morpheus dialogando com ele, fala... E o Marciano é o Marciano. E o herói aqui, que tá ao lado do Marciano. O que aconteceu com os velhos troféus da Liga John? O Marciano é o John, né? Aconteceu com os velhos troféus da Liga John. Aí o John fala, né? O Marciano. Eu tinha esquecido o nome do Marciano agora, lembrei que é John. Que mostrou aqui, né? Aquelas coisas, fala o John, estão no depósito. Pensei em deixá-las em exibição em algum lugar, mas me pareceu sentimentalismo demais. Onde? Pergunta Morpheus. Num armazém ao norte de Gotham. Numa cidadezinha chamada Menwell. Menwell. Eu posso lhe dar o endereço exato. Não há necessidade. Eu lhe agradeço. Último dos Marcianos. Se desejar, você pode sonhar com a cidade dos espelhos com cu e cíveis. Fala, Morpheus. Eu lhes agradeço. Espero que descubra seu verdadeiro nome, Scott Free. Boa noite. Scott Free é um dos heróis aqui, né? Aí o Morpheus cai fora, né? Teleporta, porque ele tem os poderzinhos de sonho, né? de evaporar e tal. E aí o Scott fala, quem é esse cara? E o Marciano fala, um deus antigo, um deus muito antigo. Vem, Scott Free, vamos atacar a cozinha. Tem um estoque secreto de biscoitos Oreos, do qual você está convidado a partilhar. Aí tanto o Marciano quanto o Scott vão comer um lanchinho. Enquanto isso, o Dr. D no carro da mulher lá que ele pegou carona que não sei o nome, fala o seguinte, ó. Mãe disse, se você vai ser um criminoso, John, caso John Dee, não envergonhe o nome da família. Por isso, eu tive de mudar e decidi me chamar Destino. Dee. Por começar com Dee, né? Com D. E. Meio que funciona como inicial de Destino. Agora que mamãe morreu, não importa mais. Agora posso ser Dee de novo, né? Dee serve para um monte de coisas. Distribuição, demônio, diabo, demência. Então, assim, logicamente que é em inglês, né? É... Dr. Destina, Destiny. Destiny também é Dee em inglês. E daí você tem Despair, Destruction, Demon, Devil, Demons, sei lá, com essa demência é insanidade, não sei se é com demência, demência, não sei se é com D. Mas, né, são palavras que combinam com Dr. Dee, né? Qual o nome do doutor aqui, filho da mocinha lá, que eu esqueci o nome também. Esqueci o nome de tudo. Mas, estou assistindo aqui, conversando lá, como passageiro, né? E a mocinha fala, falando com a mãe de duas meninas, John, ela é mãe de duas meninas, se alguma delas anunciasse que ia seguir a carreira do crime, eu também mandaria que mudasse o nome. Ia ser mais fácil do que mandar Amy e Jesse arrumarem o quarto delas, eu imagino. É uma piada, né? Ia ser mais fácil elas mudarem o nome do que mandar elas arrumarem o quarto. Eu não faço magia negra, fala o Dr. Dee. Eu não disse que você fazia, John, fala a motorista. Eu sei, você não. Os outros, os cientistas, eles dizem, eu sou um filósofo hermético e também um cientista tudo coisa séria. Ele é uma pessoa estudada, né? Um filósofo hermético, um filósofo das teorias da existência. Ele é um pensador do abstrato, né? Que, logicamente, usando conceitos complexos, fica hermético, que é um espaço fechado, como uma garrafa de café, onde o calor não deveria transcorrer, né? Porque se passa, aí a garrafa esfria. Café esfria, na verdade. Mas, então, ele se acha um filósofo hermético e um cientista. Coisas sérias, né? Ele fala, se eu não fosse cientista, não poderia ter feito o que fiz com o Rubi. Controla o Rubi. Você sabe do que são feitos os sonhos? Rosemary Kelly. O nome dela é Rosemary. O autorista é Rosemary. Rosemary Kelly, fala ele. Do que são feitos? Ora, são apenas sonhos, fala Rosemary. Não, não são. As pessoas acham que os sonhos não são de verdade, porque não são de matéria, de partículas. Sonhos são de verdade, mas são feitos de pontos de vista, de imagens, recordações, trocadilhos e esperanças perdidas. Ele está explicando aqui que sonhos é uma coisa real, uma coisa palpável, que tem densidade e não é apenas subestimável. O Dr. D, ele sabe como manipular os sonhos porque ele compreende os sonhos. Ele continua. O rubi parece transformar tudo isso em matéria. Força cada elemento a se traduzir em formas que podemos reconhecer neste mundo. Também controla os sonhos em seu estado bruto. Os seus sonhos, os sonhos de qualquer pessoa. eu não sei onde mamãe obteve o rubi. Ela tinha também um amuleto da sorte, mas não quis me dar, não enquanto estava viva. É aquele amuleto que ela ganhou na troca com o demônio pelo Elmo, né? Aquele amuleto que dá proteção e vulnerabilidade para a pessoa que usa ele, que agora está com o Dr. D, né? Eu construí máquinas que o rubi energizava. Depois montei máquinas em meus sonhos, mas me impediram de sonhar. Por fim, tive que usar o rubi diretamente. Ele primeiro mexava com a máquina, investigava a longa distância, Longa distância. Depois ele usou os próprios sonhos do rubi para construir máquinas em sonhos. Depois ele teve que usar diretamente o rubi. Anexei circuitos em seu broche. Mudei sua ressonância. Expus a gema à radiação. Forcei as falhas. Isolei a pedra de sua fonte de força original. Seja lá o qual for. Tornei o rubi meu. Tornei o rubi mais real. Eu o modifiquei. Então, de fato, o Dr. Destino, ele controla os sonhos porque ele, entre aspas, deixou um rubi ciborgue, uma coisa do gênero. Ele modificou a organicidade do rubi. Interessante o que ele fala. Ele continua falando. Na verdade, não é só o rubi. Não é um rubi. É um sonho sólido. É o único sonho que eu tenho. Ninguém mais pode usá-lo a não ser eu. Então, ele tem um sonho sólido em mãos. Rubi é uma parte de Morpheus. É uma segmentação do poder do sonho. E nós estamos bem perto dele agora. Eu quero beber a sua luz. Beber a luz do meu rubi. Ele está descobrindo, né? O rubi que agora é teoricamente dele. Ele está bem perto dele. Em Melhill, 8 km, né? Ele está bem perto mesmo. Ela está levando ele para lá. Está faltando 8 km para ele chegar no lugar. Enquanto eles se dirigem pela estrada. E bem legal a descrição que ele faz do rubi. Bem densa mesmo. É interessante pensar no rubi como parte do Morpheus. Mas, ao mesmo tempo, uma parte material da realidade. Uma parte que pode ser, talvez até mesmo corrompida, né? Manipulada. É um elemento de esperança, de sentimentos, né? São sentimentos que se materializam dentro da entidade de vida. Juntou sonhos, no caso. Ail Morpheus fala o seguinte enquanto ele vaga em direção a Melhill. Eu sou um passageiro. Estou me movendo pelos meus sonhos, pelos seus sonhos. Estou cavalgando seus sonhos. Eu cavalgo na garupa de um dragão de Manhattan. O dragão é feito de rebites e cheira a algo da um doce. Viajo, brevemente, de ônibus. Nos fundos do veículo, o sonhador copula desesperadamente sem se dar conta de seu passageiro autônomo. contra... Eu me sento na frente e converso com o motorista. Então, estava tendo alguém com sonho erótico ali no busão, outro com sonhos diversos da cidade. Ele está vagando pelos sonhos das pessoas durante a noite e vai guiando-se como se fosse uma espécie de portal para até encontrar o local que ele quer materializar-se, como Morpheus no planeta Terra. Aproximando-me do estado de Delaware, o sonhador é um pequeno cão. Ele sonha impacientemente com uma vida passada, a muito esquecida, quando pilotava grandes embarcações por mares não mapeados. O borrifar salgado do oceano formiga no meu rosto. Formiga? Estranho, né? Eu me movo por sonhos rumo a meu eu, sentindo a joia. Pelos seus sonhos, meus filhos adormecidos. Vocês carregaram um passageiro e nem se deram conta. Ele foi ali, de sonho em sonho, se aproximando do destino dele que é Manwell. Legal essa narração. Ele mostra o sonho de cachorro com vidas passadas. Bacana isso aqui. Gostei bastante. Aí ele chega, de fato, em Manwell, no depósito da Liga da Justiça, onde guardaram o rubi, que depois eles tinham prendido o Doutor Destino, tinham vencido ele e tal. E agora ele entra no depósito. Um depósito cheio de elementos ali problemáticos, pode dizer assim, né? Mas ele só quer o rubi. Ele acha o rubi tendo uma caixa. Ele abre a caixa, ele pega o rubi, ele olha pro rubi, ele tenta entrar em sincronia com a joia e não tem nem fala nessa página. Só tem a fala finalmente, ele achou o rubi, finalmente. e aí nisso, a gente sabe o que vai acontecer, né? O rubi rejeita ele violentamente. Explode nele, pá! Ele larga o rubi no chão e cai de joelhos em formação de feto e fica nocauteado ao lado do rubi. Não foi tão dramático que nem na série que arremessou ele pra trás, assim, como se fosse uma granada, né? Ele só entrou em colapso, ele pá! Do lado do rubi apagou. Um sonho apagar, é estranho, né? Sonhos dormem, não sei, mas enfim, pequenos detalhes. Aí o Dr. D chega lá no mesmo lugar, no Mayweal, e fala o seguinte, isso, tenho certeza de que é aqui, fala ele. Muito bem, John. Olha, eu espero que dê tudo certo, sabe? Fala a moça que tem o nome de Rosemary. John, fique com o casaco. Harry não vai se importar e detesto pensar em você andando por aí e tomando friagem e procure ajuda, ouviu? Obrigado, Rosemary, fala ele saindo do carro. Rosemary, seu marido, Harry, é mesmo um assassino da máfia? Pergunta o John. É um assassino da máfia? Aí ela fala, Harry? Oh, não. Foi só uma besteira que eu disse quando estava, sabe? Sabe como é? Com medo de que você fosse um maluco perigoso ou coisa parecida. Harry é professor do colegial. Ah, fala o Dr. G. Bem, acho que não teria feito a menor diferença mesmo. Não teria feito a menor diferença mesmo. Ele ponta uma arma para ela e atira. Nossa, velho, ele matou ela, velho. Ele estava com uma arma, estava sequestrando ela. Ela meio que falou, ah, não, você é gente boa, deixa quieto, leva você para o lugar. Estava até uma amizade assim, ela mentiu para ele, falou que o Harry era um mafioso e tal. Na verdade, o Harry era só um professor. Ah, bem, não que teria feito a menor diferença mesmo. Ele aponta a arma e pá, e sangue expulha. Matou a Rosemary. Na série, ele não mata a Rosemary. Na série, ele é trágico, ele é bonzinho. Na HQ, ele é vilão, sangue frio e brutalesco. Ele matou a Rosemary a sangue frio. Ele entra no galpão e fala, di, 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 di. Olha meu nenê. Ele olha o rubi assim, né? Aí ele pega o rubi. Um homem malvado tentou usar meu nenê. Ele não sabia que agora você me pertence. É todo meu. Cada brilho e cada faceta. Uh, nenê. Você parece ainda mais poderoso do que antes. De onde veio essa energia extra? Você andou sendo infiel? Você viu com mais alguém? Não importa, querido. Não estamos juntos. Nós estamos juntos de novo. É só o que conta. Ele olha assim para o cadáver, para o Morpheus no chão. Nem percebe se o Morpheus está ali. Está nem aí. Ignora o cara. Só pega o rubi e fala essas bodegas aqui. Aí mostra ele indo para fora e mostra o cadáver da Rosemary no carro. Ele metou uma bala na cabeça dela. Azarento. Então, né? Ele é vilão de verdade aqui. O desfecho na série da luta dos dois do Dr. D contra o Morpheus é muito legal. Bom, depois eu vejo o episódio seguinte, né? Mas por enquanto a gente está aqui na HQ. Ele fala o seguinte quando ele sai do armazém. Então vá, meu amorzinho, toque o mundo, devore o coração de todos e envenene seus sonhos, escancare seus pesadelos à luz do dia e emporcale seu sono com medo nauseante. Aí está. E aí ele entra num restaurante de 24 horas, que nem na série. Ele entra lá de boas, né? Com o seu rubi no peito. Olá, senhorita. Eu gostaria de uma xícara de café enquanto espero. Claro, meu anjo. São 50 centavos. Ah, mas o que você está esperando? Pergunta Garçonete, né? Ele falou enquanto ele esperava. O que você está esperando? Aí o Dr. D fala Ah, você sabe, o de sempre, o fim do mundo. A seguir, esperando o fim do mundo. É o capítulo do episódio que eu vi, o episódio 5, se eu não me engano, da série Sandman. O Dr. D está no café 24 horas ali tomando chazinho, chazinho, cafezinho enquanto o fim do mundo acontece. Ele está literalmente querendo que o mundo acabe. Aí o próximo capítulo é Esperando o Fim do Mundo. E aí está ali de manhã já, depois da noite, né? De passado. Hora 1. As moscas caíram na teia. Daí tem o Neil Gaiman aqui com roteirista e tal, não sei o que lá. Letras, edição, eu não vou ler essas coisas. Betty, Betty, você pode me trazer mais café e um sanduíche de atum no pão de centeio? Claro, querida. Em seus dias de folga, depois que arruma a casa, Betty Morrow escreve contos. Escreve à mão, em blocos de papel ofício amarelo. Papel de ofício amarelo, aqueles papéis de empresa, né? Às vezes, ela escreve sobre seu ex-marido, Bernard, e sobre seu filho, Bernard Jr., que foi estudar fora e nunca mais voltou. Ela faz com que as histórias tenham finais felizes. No entanto, a maioria dos seus contos é sobre seus fregueses. Eles olham para ela e veem apenas uma garçonete. Não sabem que ela guarda um segredo. Um segredo que impede que suas panturrilhas doloridas, seus dedos escaldados em café e seu cansaço a deixem ainda pior. Então, narra aqui a história da Betty, igual na série também, que é uma contista. Logicamente, uma contista não publicada, uma contista de, digamos, não sei como descrever, uma pessoa que escreve para si mesma. É o seu segredo. Ela jamais mostrou esses contos a alguém. Prontinho, fala ela enquanto leva a comida para a mocinha. Um sanduíche de atum no pão de centeio. Um dia desses, a narrativa fala, ela sabe que vai embrulhar os blocos de papel, papel ofício em papel pardo, em papel de entrega de correio, enviá-los para Dear Abby, Dear Wilson ou Jack Collins. Eles vão ler seus contos, vão publicá-los e todo mundo vai se maravilhar com sua descrição da vida feliz numa cidade pequena. Ela está aqui imaginando, sonhando, delirando, entre aspas, que os contos dela vão ser publicados, que ela é uma grande escritora. e mais café oferece ela para a mocinha também. Mas você é uma escritora. Johnny Carson lhe dirá, como sabe que jeito é a vida de uma garçonete? Daí o cara que publica ela fala, mas você sabe que é uma escritora. Johnny Carson lhe dirá, o editor dela, o editor que publicou ela, como sabe de que jeito é a vida de uma garçonete? Vai perguntar ela na dúvida, você nunca foi garçonete, você é uma escritora. Ela sorrirá e não lhe dirá nada. Será seu segredo. Seu novo segredo é que ela foi garçonete. É um sonho bem assim, singelo, bem bonito mesmo. Um sonho de uma pessoa normal, uma pessoa que de fato pensa num mundo melhor, numa realidade melhor e se agarra a isso. A Beth é um personagem interessante. Aí continua assim a narrativa. As pessoas acham que Beth conversa com elas tão naturalmente apenas porque ela é uma garçonete. Não percebem que há uma escritora recolhendo o material. E a mocinha do restaurante fala o seguinte, Beth, Beth, eu vou ao banheiro. Se a dona aparecer, peça para ela esperar, tá bem? Dona é o nome da moça, né, que ela está esperando. Dona aparece e peça para ela esperar, tá bem? Claro, Judy. A Judy vai para o banheiro. Beth conhece a história de Judy. Ela não é tacanha. Um escritor não pode se permitir pensamentos mesquinhos. O que essas meninas fazem é um pecado contra o senhor. É antinatural. Mas, ainda assim, então a Beth é uma conservadora anti-homofobia, anti-homofobia não, homofóbica, falei bosta, homofóbica porque a Judy e, no caso, a dona são um casal, um casal de homoafetivo. mas a narrativa da Beth é um escritor não pode se permitir pensamentos mesquinhos. O que essas meninas fazem é um pecado contra o senhor, porque ela é católica ou alguma coisa do gênero, e antinatural. Mas, ainda assim, Beth tem pena delas. Em suas histórias, ela já casou as duas com dois jovens exemplares. Então, na história dela, no conto de fadas dela, na mente delas, ela casou as homoafetivas com pessoas do sexo oposto. Moça, moça, seria incômodo eu pedir mais café? Não é incômodo algum, querido, não é incômodo algum. E ela leva café pro cara. Ainda não são 11 horas, você ainda tem mais 60 minutos pra matar. Até meio dia, né? É, eu sei falar ele. O jovem em questão, ele falou com ela numa boa, como se estivesse mesmo conversando com uma garçonete. É só dizer pra essa gente que você é uma escritora que todo mundo se fecha feito ostra. Se você é uma garçonete as pessoas conversam com você. Você consegue adquirir inspiração e material. Entendeu? Ele vai a uma entrevista de emprego numa grande indústria química. Talvez Beth escreva um conto a seu respeito esta noite. O rapaz vai conseguir o emprego e se casar com a filha da chefe. Eu disse, fala a moça entrando no restaurante, né? Eu disse, é tudo merengue e luminous. E ela respondeu. Ela conversando com o marido enquanto entra na lanchonete. E aí o marido fala, um X-Burger e um café preto, por favor. Beth, e pra você, Kate? Pergunta ele pra mulher dele, né? Beth, no caso, tá pedindo pra Beth, né? E a Beth fala, eu quero uma salada com molho de baixa caloria e um café descafeinado com leite desnatado, se vocês tiverem. Hum, eu vou checar, vou ver se tem, né? Vou ter que checar, né? A Beth fala. E esse casal, os Fletchers, Fletchers, nome estranho, na cidade, correm boatos de que ele se casou com ela por causa do dinheiro, mas Beth pode ver que foram feitos um para o outro, como periquitos. Tire um periquito da gaiola e o outro vai sentir falta do parceiro e morrer. Então, diferente da série, a narrativa aqui na HQ, a série, ela dá um, esse casal aqui, por exemplo, é um casal que foi apresentado pela Beth na série e eles têm todo um esquema ali de dar a mulher controlar o homem e não deixar ele comer o que ele quer. Aqui não, ele pede um X-Burger na cara de pau e não está nem aí. Então, não é bem a lógica, a narrativa, ela está focando no ponto de fuga da Beth, tá? Nesse ponto de fuga e não no ponto de fuga de outros eventos. Tanto é que acho que nem vai ter o rolo dela com o chefe dela aqui. Talvez nem tenha. Acho que não vai ter. Tem aqui o rolo dela com esse entrevistado, né? Esse moço aí que está indo para uma entrevista. Esse moço da entrevista não tem nenhuma conexão com aquele casal, aparentemente, aquele casal é outra história. É um casal ali da moça que está pedindo salada, então ela está com problema de, medo de engordar, provavelmente, né? Dedos leves em relação ao peso dela. Aí entra mais um cara, né? Um cara aleatório no restaurante. E fala, Zepiduá, Zepidudá, Zepididá. Todas as histórias de Betty tem final feliz. É, narra a narrador, né? E que ela sabe onde parar. Sabe por que que as histórias tem um final feliz? É que ela sabe onde parar. Ela percebeu o grande problema das histórias. Se elas forem longas demais, sempre acabam em morte. Isso tem na série essa frase, é muito boa essa frase. Então, se você tem uma, você é uma escritora ou um escritor e quer um final feliz, você tem que parar a história num lugar onde ela não cause tragédia. Você para no meio da história. Tá? Porque se for avante, você vai causar tragédia. Então, pra ter um final feliz, você tem que saber onde parar. Aí o cara que entrou ali, né? Fala, Oi, Betty. Quando você quiser, tá? Fala o cara, Ah, já falo com você, Marsh. A história de Marsh, ela já conhece. Betty meio que cuida do Marsh desde que Marsh morreu. Desde que Marsha morreu. Marsh é o nome dele, Marsh é a da esposa. E Marsha morreu. Marsh. E Marsha, a escritora dentro dela, suspira. Obviamente, foram feitos um para o outro, né? Então, a escritora dentro da Betty suspira. Nossa, eles eram feitos um para o outro. Mas Marsha bebeu até morrer toda amarelada e ofegante, debruçada sobre um sanitário. Onde se rosa, literalmente. A Marsha era muito triste, né? No caso, muito problemático. Ah, obrigado a falar a mocinha ali que voltou do banheiro. Marsh ficou meio doido depois disso. O homem que sobreviveu, né? Um bom carteiro que se corrompeu e esteve na penitenciária estadual por furto de correspondências. Pegou cinco anos. Caraca, eu vou corresponder se pegou cinco anos. Exagero. Hoje, é caminhoneiro e trabalha numa cidade no interior do estado, da qual ela nunca tinha ouvido falar. Mesmo assim, ele ainda procura a Betty, semana sim, semana não, em nome dos velhos tempos. Como amiga, né? Que hora você larga, querida? Você sabe, Marsh? Não, antes do almoço. Tudo bem, eu espero falar ele. Aparentemente, ele tem uma queda pela garçonete, né? Eu diria. Eu suponho, né? Eu suponho, não tenho certeza. Mas é, você vê que a ambientação, se você comparar com a série e ver o episódio da série, muito diferente. Sim, a série é legal esse episódio, mas eu, particularmente, essa narrativa é muito mais como pode dizer, ortodoxa. O mangá HQ, o mangá, a HQ é muito ortodoxa. Ela pega a narrativa, pega o protagonista que é a Betty, joga ela como ponto de fuga da luz e ela pega os personagens circundantes que estão entrando no restaurante e ela vai como ponto de fuga descrevendo a história de cada um e mostrando o passado, porque ela conhece o passado ou o presente, o conversa que ela tem com os personagens internos do restaurante. E aí, é bem legal como vai desenvolvendo, né? E aí, na narrativa fala eles não eram simples fregueses, eram matéria-prima. Até mesmo o pequeno forasteiro sentado no canto, caso Dr. Destino, ele está aqui desde que Betty começou o seu turno esta manhã, afagando café após café. Ele mal e mal toma o conteúdo das xícaras. Apenas fica observando o líquido esfriar. O forasteiro parece muito distante no mundo próprio. Ele se indaga, ela se indaga a seu respeito, né? No caso, Dr. D. Aqui ele está com um cara mais humanoide, ele não está parecendo um monstro mais. Betty vai falar com ele quando as coisas ficarem mais calmas. Fazer com que se abra depois. Hoje à noite, quando Mersh tiver subido em seu caminhão e voltado para o interior do estado, ela vai escrever uma história sobre o sujeito estranho. em sua história, fará com que ele seja feliz. Aí está o Dr. Destino ali no canto da da restaurante, bebendo café, entre aspas, com a Ruby em mãos, apontando a Ruby para o restaurante, não sei. O turno ali bem no canto, enquanto a Betty delira sobre o futuro dela. Hoje, não, hora, hora dois, hora dois. Deixa eu entender aqui. Então, pula um tempo, dá um time skip aqui, aparentemente. Hora um, as moscas caíram na teia. Hora dois, ele foi obrigado a agir para impedir que as moscas partissem. Então, quem é que faz as moscas caíram na teia? Dr. Destino. Quem age para elas não irem embora do restaurante? Dr. Destino. Eu não acredito. Vou chegar atrasado para a entrevista. Minha nossa. Oh, não, 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 não. Fala o cara, né? Olhando para o relógio. Moça, vou deixar cinco dólares na mesa. Isso deve cobrir as despesas. Sinto muito. Eu, eu, eu. Droga, fala ele. Se eu me apressar, ainda consigo chegar. Ah, que mancada. Ah, que mancada. Ah, eu, ah, ele meio que na porta, assim, né? Ele desiste, senta de novo. Moça, mais café se não for incômodo. Ah, claro, mais café. Aí ele pega a cheira de café, senta. Hum, que café delicioso. A gente já perdeu a entrevista, né? Então, ele está na teia do Dr. D. Hora três, novela da tarde. Já estamos na novela da tarde. Já está o horário avançado. Aí o Dr. D. fala, por favor, eu gostaria de assistir televisão. Você poderia ligar o aparelho? Quer ver TV? Tudo bem, fala a Beth. E a moça aqui, Oi, Rose, né? Aquela moça homoafetiva. É, sou eu, a Judy. Escuta, você viu a dona hoje? A Rose deve ser alguém do contato ali do apartamento, não sei. Você viu a dona hoje? É, a gente teve uma briga ontem. À noite. E eu estou meio preocupada. Separação? Não, não, claro. Claro que não. Teve separação, não. O quê? É que a mãe delas, a mãe delas, será que ela pode ter voltado para a casa da mãe? Pergunta a moça aqui, né? Para a Rose, né? Falando da Judy. Aí, Corações Secretos na TV, né? Ontem, no contundente episódio de Corações Secretos, quer dizer que eu me casei com o meu dentista? É, um outro canal. no outro canal. Mas, se meu gêmeo Ciamês é HIV positivo, doutor, isso não significa que... Eu também sou Giaci Ciamês, né? Claro que você também é HIV positivo, seu gêmeo Ciamês foi HIV positivo. Mudando de canal. Eu não sou apenas louco, cara. Sou um louco armado. Faça suas preces. Enquanto a TV tem uns canais ali trocando, a moça no telefone. Ora, senhora Kavanagh, aqui é a Judy, a amiga da dona. A senhora viu a dona hoje? A senhora não tem que me aprovar, senhora Kavanagh. Eu só quero... Senhora Kavanagh. Alô, fala ela. Bruxa recalcada e mal comida. Desculpa, eu quero morrer, fala a moça no telefone, né? Ela falou porque ela é uma bruxa recalcada e mal comida, depois ela pediu desculpa e falou que ia morrer. Ela tá muito mal, assim, chorando, desesperada pela briga que teve com a parceira, né? E a dona não foi até o restaurante. Hora 4. Ele assiste a televisão. Caso da Tordestina, né? Olha, pessoal, é o Dino. Eba! Canal infantil, né? Oi, garotada. Dino, o dinossauro, está tentando me dizer alguma coisa. Nossa, Dino, eu não sabia. Terry, o pterodonte, fez aniversário hoje. Vamos preparar um bolo pra ele. Você quer me dizer mais alguma coisa, Dino? Aí o Dino fala na orelha do cara. Nós vamos morrer, Dino. Dino está dizendo que todos nós vamos morrer. Foi o que Dino falou. Ele disse que a gente deve cortar os pulsos agora. Olha o apresentador. E lembrem-se de cortar o pulso de baixo para cima. Nada de corte transversal. Dino, e... Por favor, não desligue. Estamos tendo dificuldades técnicas. Porque o apresentador cortou os pulsos ao vivo. Que coisa, né? E aí o Doutor Destino rindo pra caramba enquanto o pessoal da emissora meio que travou a transmissão, né? Hora 5. As moscas ficam impacientes. E aí o cara com o Schussburg, né? Aquele cara do Schussburg. Está tudo muito estranho, muito estranho. Não entra ninguém aqui. Parece que estamos nesse lugar há horas. Mas também parece que a gente acabou de chegar. Fala ele. Alguma coisa muito... Ah, eu... Ah... Eu adoro esse lugar. E a esposa dele... Eu também, eu também. Além disso, tive uns sonhos horríveis esta manhã. Horríveis. E eu era 6. Querida dona, escrevendo uma carta, né? A mocinha aqui é uma afetiva. Eu não te culpo por tudo que disse. O nosso... Tudo que disse ao nosso respeito ontem à noite. E eu pedi desculpas depois que te bati. E ainda sinto muito. Dona, eu te amo. Só te machuquei. Se te machuquei, né? Ou só te machuquei porque tive medo de te perder. Eu sinto muito. A mocinha aqui nas cartas, né? Chorando, escrevendo a carta. E o cara lá... Está tudo muito estranho. Não entra ninguém aqui. Parece que estamos neste lugar. Ele... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu gosto deste lugar. Hora 6 quer dizer que passaram 6 horas já, né? O cara está preso ali há 6 horas. Está todo mundo preso no restaurante. Por um bom tempo. Hora 7. Ele faz todos se sentirem bem. Faz seus sonhos se tornarem realidade. Dá a eles o que querem. Mark diz Vamos almoçar juntos. Peça a sua equipe que entre em contato com a minha. Dinheiro, dinheiro. Diretor executivo, né? O Mark é o... É o cara do Schultzberger. E Gary está desfrutando... Na verdade, o Mark é o cara da entrevista. Gary é o cara do Schultzberger. E Gary está desfrutando da companhia de uma meretriz de 20 dólares em seu conversível. Depois ele irá espancar a vagabunda, jogá-la para fora do carro e se mandar. Ele tem o maior tesão em fazer isso. É o cara do Schultzberger que pode bater em garotas de programa e... é um filho da mãe. Nazareno do caramba. E Kate sabe que nunca mais vai ter que se preocupar com as pequenas infidelidades de Gary. Chega de batom no colarinho. Ele agora é todo seu. E aí ela sonha com a cabeça dele numa bandeja. Numa bandeja. Todo seu. Seu marido. Então tem aqui novamente o cara da entrevista. Hora 8. Ele se move entre eles experimentando seus pequenos prazeres suas diminutas alegrias. Então tá ali o doutor destino dançando entre as sombras e observando o que acontece. A joia sussurra em seus ouvidos sobre dores longínquas e loucuras remotas sobre mortes afastadas e terrores distantes. Isso o conforta. Ele capta o eco de seus sonhos. Betty desbancou Stephen King da lista dos mais vendidos. Mas isso não representa nada para ele. Simples prazeres não o excitam mais. É o doutor D, né? Vagando pelo sonho das pessoas. A relação agridoce entre Judy e Donna lhe garante estímulos um pouco mais fortes. E Marsh pensa que morreu e bebeu até ir desta para melhor. Rígido numa maca de necrotério seu fígado mostrou-se insuficiente e sua pele resfria lentamente. D quase se anima com isso. Então ali o Mark o Marsh né o como é que a palavra ele é um quando sua esposa morre poxa vida ou marido você é um o que esqueci velho aquela palavra quando você não tem mais esposa ela morreu ou seu marido morreu me fugiu da cabeça viúva viúva ele é um viúvo ele viúvando ali querendo morrer de doença de bebê e de depressão né aí Dio quase se animou com isso né o Doutor D aí na TV sente que sente quase tanto júbilo quanto ao admirar sua joia em ação noticiários das seis fala o repórter será que todo mundo está enlouquecendo chegam informes de todas as regiões do estado sobre um surto de loucura suicídios e pesadelos ele é todo no prazer ali enquanto guia o sonho de todo mundo os pesadelos de todo mundo ele se esvaindo em júbilo né o Doutor D hora nove o conflito ele decide revelar o caráter ele decide revela o caráter aí a sua sapatão imunda só com a cara da 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 mocinha aqui que é afetiva é só com a cara dela não sei é o certo não mostra acho que é o o Mesh 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 querido por favor acalme-se ela é só uma criança fala Bete sua porca lésbica imunda aí ela seu puto eu vou te matar me larga eu vou matar o miserável fala ela tudo que você precisa tudo tudo de que você precisa de um homem um homem decente um homem de verdade eu vou te mostrar sua puta eu vou te dar o que você precisa o Mesh querendo estuprar a moça na hora nove hora dez eles eles o amam de 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 peladão ali sendo amado pela galera de de todo mundo de nós te amamos de lindo você é tão lindo fala os caras enquanto é um puto o próprio dedo doutor doutor de deus escrevem com o sangue do dedo amputado no peito dele grande sábio maravilhoso ele lambe o sangue do dedo de um homem um deus não deve parecer ingrato diante do sacrifício no entanto não extrai satisfação alguma disso nem mesmo sabe o que quer comer deve haver alguma coisa ele ali nos ombros da galera enquanto o próprio o cara lá da entrevista cortou o dedo hora 11 ele se põe a par das últimas notícias aí todo mundo vendo TV todo mundo loucão já vendo TV o noticiário aqui e tem um minutinho só pessoal deixa eu ver até onde vai isso vai longe a gente termina na bem quem viu a série sabe o que vai acontecer a gente termina na na aula que vem então eu já estou avançando aqui para ver o que acontece é trágico o negócio fica bem insano é bem diferente da série bem diferente particularmente eu acho a série bem legal mas eu estou gostando bastante da HQ realmente é bem legal a narrativa é bem ortodoxa bem concisa mas ela transmite bem a realidade então vou parar na hora 11 ele se põe a par das últimas notícias aí tem um monte de notícia aqui falando do mundo e tal e depois vai para a hora 12 13 sei lá vai indo em diante vai várias horas horas e horas ele prendeu todo mundo no restaurante mas depois a gente continua a gente chega até aqui e a gente volta semana que vem mouse aí por parar no meio mas faz parte então agora a segunda parte é plantão de dúvidas debate e outras coisas aí eu vou ver o episódio também 6 do Sandman aí eu comento ele também acho que semana que vem eu termino aqui e vou para o próximo episódio ok? falou galera até mais e para quem é do OBS YouTube grato pela presença valeu aí manos valeus aí pessoas mouse qualquer coisa e a gente se vê semana que vem tá? vou ficar aqui de plantão esperar o cartilho chegar espero que chegue se não chegar na próxima aula talvez chegue não sei vou descobrir mas é isso aí galera obrigado mesmo e falou até semana que vem com mais Sandman que vem